Viajar é a única coisa que compramos que nos torna mais ricos. E é mais ricos que saímos de uma viagem à Cataluña que é muito mais do que as Ramblas e a Sagrada Família de Barcelona. Mas o que marcam verdadeiramente as viagens, seja qual for o destino, são as experiências que temos ao longo destas. Mas, sobretudo aquelas que nos aguçam os sentidos. Por esta pequena viagem pela Cataluña, asseguramos que todos os sentidos são despertados. Somos muito atraídos pelo que vemos, mas nada nos conquista mais do que o paladar. Os sabores que recolhemos ao longo de uma viagem são os momentos que perduram na memória. Na zona de Priorat ficamos a conhecer melhor o azeite da região que tem conquistado cada vez mais público pelo seu aroma e não só. Ou os vinhos, partilhados à mesa com histórias de vida inspiradoras, como faz o Juan Inácio, que através da botânica e do impacto que esta tem nos seus vinhos exclusivos, nos demonstra o quão importante é o amor que coloca em cada vinho que faz. Cada tipo de suelo, cada variedade ancestral nossa, Carnachio-Cariñena, te dá um significado em cada momento e vinificar aquela parcela é o que buscamos. Buscar a maneira de que toda a natureza, todo o ponto geográfico que forjou este entorno, se transmita, embotelhar, capturá-lo e transmitir-lo em meu vinho. É buscar, embotelhar este patrimonio de viñedos muito velhos e muito exclusivos que temos aqui. Não queremos fazer o melhor vinho do mundo, mas queremos fazer o melhor vinho do nosso ponto geográfico, ou seja, buscar toda esta simbiosis de harmonia. Claro que os vinhos fazem sentido quando combinados com os sabores catalães. Seja a morcela de arroz ou um arroz na brasa com carnes diversas e caracóis. Inspirador é também descobrir que ainda existem lugares encantadores e apaixonantes. Como se de um segredo muito bem guardado se tratasse, de Siruana é uma espécie de retiro espiritual com paisagens de cortar a respiração e onde o tempo parece não passar. O encanto que se vive pelas ruas de Siruana reflete-se também nas pessoas que nos recebem neste pequeno paraíso situado no topo de uma colina privilegiada. Uma viagem, não se faz claro, sem um pouco de história e cultura, mas também sem apreciar as praias da região com os vários tons de azul banhadas pelo Mediterrâneo. A SEI Catedral o antigo Fórum de Tarraco declarado Património Mundial da Unesco são duas das atrações obrigatórias. Mas claro, aqui os sabores mantêm a relevância na viagem. Apreciar o pescado da região é imperdível e memorável. Por favor! Tchau, tchau! Segue-se Réus, terra-mãe do famoso Gaudi e santuário da arquitetura modernista. Nesta cidade da Catalunha, ficamos a perceber mais sobre a inspiração do artista, autor da Sagrada Família e como a natureza marcou toda a sua obra. Réus é também conhecida por ser a capital do Vermute. É por isso que a Rota do Vermute, onde se pode visitar as mais antigas adegas deste licor, é de visita obrigatória. Não deixe de desfrutar este famoso licor em boa companhia, porque afinal é isso que importa. A Rota do Vermute